Vale da Mendoveira Vale da Mendoveira Eu pareço não gostar, mas tô gostando Continuo a me olhar, tô me excitando Quando eu me escutar, você vai ver Que eu encaixo muito bem em você Eu já vou nascer, mas eu já vi Outra que me entendi, a hora que eu comi Eu pareço sincero, meu amor Tô pagando, mas eu não sou Dá uma sentadinha Que eu quero fazer a noite inteira com você Se nós teremos eu vou amar E se só tentar for brincar Então dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma sentada e 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 vai Baile da Medugueira 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 Baile da Medugueira